Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Previzirá, previsirá. Previzirá, previsirá. Todo o mundo verá. Crê a você ou não, crê a você ou não, Ele virá. A profecia diz, a palavra diz, que não virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança, que anuncia a volta do Senhor. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Previzirá, breve Jesus voltará. Esteja preparado para quando Ele voltará. Chegou o dia, chegou a hora, esse é o seu programa, a voz da profecia. E eu sempre digo isso, é um prazer estar aqui, é um prazer poder compartilhar com você a palavra de Deus. Seja pregando, seja cantando, eu e o Quarteto Arautos do Rei, a gente fica muito feliz pelo carinho de sua audiência, por sua amizade, por suas orações, porque você está sempre conosco. E o nosso desejo para você, é claro, e para toda a sua família, é que tenhamos 2021 de muitas bênçãos, muitas realizações, muitas conquistas pela graça de Deus. Como eu disse no último programa, não estamos iludidos, pensando que a vida vai ser um mar de rosas, mas vamos olhar para frente com alegria, com esperança, com otimismo, na certeza de que no meio das dificuldades da vida, as bênçãos do Senhor nos acompanharão. E aí, o título do programa de hoje, você já viu? Lágrimas nunca mais, é a sequência da série Bem-Aventurados. Deus tem hoje uma palavra de vida, uma palavra de esperança, de ânimo para você, e para mim, e para nós todos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós vamos ver o testemunho de uma pessoa querida, que perdeu alguém, pessoa muito amada, ficou evidentemente muito triste, mas está consolada. Essa pessoa está consolada pela certeza de que em Jesus Cristo há vida e vida em abundância. Todos aqueles que vivem e morrem com Cristo, com Cristo um dia ressuscitarão. Não é maravilhoso pensar nisso? Quando Jesus volta em glória e majestade para buscar a sua igreja, todos os seus filhinhos que estão no pó da terra, ressuscitarão com um corpo perfeito, imortal e glorificado. Você vai ver hoje sobre essa bendita esperança. O quarteto canta e eu prego e é bom estarmos juntos no ar, a voz da profecia. O quarteto canta e eu prego e é bom estarmos juntos no ar. Apenas começou Do amanhã não sabemos Nem o que ainda está por vir Não sabemos se é tormenta ou furacão A vida prega peças duras e cruéis A vida é feita de surpresas irreversas Mais uma coisa eu te digo Te digo em meio à aflição Quando tudo parecer desilusão Chora, 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 derrama as tuas lágrimas Chora o teu pranto, as tuas dores e aflição Chora, 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 derrama as tuas lágrimas Mas faz com que elas caiam Sempre no colo, no colo de Jesus Pra quem já batalhou e só perdeu Pra todo o que lutou E ainda não venceu Ainda existe esperança Isso aqui não é o final Pela fé espere só um pouco mais Pois o milagre ainda pode acontecer Pra todo aquele que com fé compreender Que existe um Deus soberano Em qualquer situação Então descansa Então descansa nesse Deus Que tudo vê Chora, chora, derrama as tuas lágrimas Chora o teu pranto As tuas dores e aflição Chora, 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 derrama as tuas lágrimas Mas faz com que elas caiam Sempre no colo, no colo de Jesus Confia no poder que Ele tem Confia no amor que Ele é E crer E crer E crer que Ele vai Um dia explicar O que ninguém jamais entendeu Chora, chora, derrama as tuas lágrimas As tuas lágrimas Mas faz com que elas caiam Mesmo que sejam muitas Mesmo que sejam rios Mas faz com que elas caiam Sempre no colo, no colo de Jesus Jesus Eu tinha um sonho Tinha um sonho Quando eu casasse Envelhecer junto com Ele Só que a vida Ela traz umas surpresas Às vezes não tão boas Meu esposo Ele estava com 37 anos E ele recebeu o diagnóstico de linfoma no Hodgkin Pela primeira vez Fez o tratamento Durante seis meses O tumor regrediu Que foi no retroperitônio E ficou bem Estava aparentemente bem E durante esse período Eu tive mais um filho Que não estava programado Estava correndo tudo bem No mês de setembro Do ano 2001 Ele fez Aqueles exames periódicos E estava bem Então nós saímos de férias Fomos para Pernambuco E lá ele passou mal Ficou o restante das férias Sentindo mal Mas também não me falou nada Ele disse para eu não ficar preocupada Quando nós chegamos aqui Ele foi fazer os exames E em fevereiro Foi diagnosticado novamente Com linfoma no Hodgkin E a recidiva Veio muito forte Ele fez quimioterapia Fez a radioterapia Mas a doença Não era debelada Pelo contrário Ele sempre ficava Com problemas De leucopenia E tinha que ficar internado Muitas vezes Durante todo o ano Então tinha febre Que da primeira vez Ele nunca tinha tido Dessa vez Ele tinha muita febre Os leucócitos baixavam Então ele ia para a internação E assim ficou o ano inteiro Fazendo a quimio E a radioterapia E no dia 3 de novembro Os médicos então resolveram fazer Uma cirurgia Para tirar o tumor Que estava na pele Nesse dia No dia que ele fez a cirurgia Dia 3 de novembro Ele cantou um hino para mim Eu estava chorando mesmo Disse assim Agora dessa vez Ele não vai voltar para casa Porque eu sempre o acompanhava E quando ele cantou o hino para mim Deus cuidará de ti E Deus tem que cuidar de mim Graças a ele eu estou aqui Enfrentei Enfrentei Não é fácil enfrentar o luto Porque a morte de alguém É muito duro Você perder alguém Que você ama Eu fiquei Confortada Pelo Senhor Porque cada dia eu tenho Essa certeza De que o Senhor realmente está cuidando de mim Então assim Esse hino é um hino que me marca muito Me marcou Porque eu tenho certeza que Deus está cuidando de mim Né? Dos meus filhos É lembrar essa história É viver novamente Sabe? E os sentimentos Porque quando você perde alguém É um sentimento É um sentimento É tão dolorido Tão doído Que só quem passa por isso Sabe o que eu estou falando Sabe? Não adianta eu falar para alguém Que nunca perdeu ninguém Não tenho sentimento Mas A fé Ela é muito importante nesse momento Porque é algo que conforta você Saber que Deus Em vários momentos da sua vida Nesse momento Eu me senti carregada pelo Senhor Porque realmente A gente precisa De alguém Que seja maior do que a gente E Jesus Ele tem as respostas Para todos os porquês da nossa vida Ele conhece os nossos sentimentos Muito bem Talvez melhor do que nós mesmos Então Como eu falei a princípio Eu tinha um sonho De envelhecer junto com meu esposo Mas não foi possível Eu estou envelhecendo sozinha Mas Agora eu tenho um sonho O sonho é de ver Jesus voltar Porque eu tenho certeza Que meu esposo Ele está apenas descansando E isso traz um conforto A esperança é muito importante A fé é muito importante Para a vida de uma pessoa Porque isso Nos motiva a viver E eu quero reencontrá-lo Não só ele, né? Mas eu quero reencontrá-lo Quando Jesus voltar Então a fé me ajuda muito Nesse processo Foi nosso Senhor Jesus Cristo quem disse Está lá em João capítulo 11 Todo aquele que vive E crê em mim Ainda que morra Viverá Ainda que desça a sepultura Voltará a vida Pelo poder de Deus Você crê nisso? Creia na palavra do Senhor Como é bom saber Que quando nós colocamos Nossa vida nas mãos de Deus Nós não temos a temer nada Nem mesmo a morte Já ouviu dizer que há solução para tudo Menos para a morte? Pois eu quero dizer para você Com base na palavra de Deus Que até para a morte tem solução Porque o nosso Senhor É sim a ressurreição e a vida Que essa esperança esteja viva No seu coração Um dia pela graça de Deus Todos os filhinhos do Senhor De todos os tempos E de todos os lugares Se reencontrarão E nós estaremos para sempre Com o nosso Senhor Eu tenho um presente Para você muito especial Esse aqui O DVD A Verdade Apresentado pelo pastor Luiz Gonçalves Se você está em casa E em qualquer outro lugar Não tem ainda Esse DVD Que em realidade É um estudo bíblico Apresentado em forma de DVD Peça que a gente lhe manda É um material lindo São 20 temas Profundos da Bíblia Apresentados Apresentados Numa linguagem clara Acessível Sempre muito simpática Como faz o pastor Luiz Gonçalves Eu tenho certeza Que você vai gostar muito É só você pedir Se preferir Pelo telefone O número está aí 0 operadora 12 21 27 31 21 Você liga para a gente Em horário comercial Você pode também Pedir pelo WhatsApp Manda para a gente Uma mensagem de texto Quero DVD A Verdade Tá bom? Anota aí o número do WhatsApp Que você vê na sua tela E manda a mensagem Para a gente É hora de um pequeno intervalo Mas A gente vai continuar Logo depois Lembre-se disso Lágrimas Nunca mais Essa é a promessa Do Senhor Eu já volto Foi ligeirinho Já estamos juntos De novo E como sempre Gosto de fazer aqui Não deixo de agradecer A você Porque você escolhe agora Está aqui Na TV Novo Tempo O canal da esperança E tomara Que a esperança Que vem de Deus Que vem da sua palavra Esteja cada dia Mais viva E mais real Na sua vida No seu coração Vamos orar juntos A Deus agora Pedindo a ele sabedoria Para nós Estudarmos a sua palavra Pai querido Eu te peço Senhor por tua bondade Ajuda-nos Fica conosco Senhor Tua palavra É tão linda E profunda Mas nós não a Compreendemos E não nos alimentamos Dela Quando o teu Espírito Não atua Por meio da palavra E por isso nós te pedimos Fica conosco Que o Espírito Santo Nos conduza E que a palavra Nos alimente Nós oramos Amém 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 Estamos na nossa Hoje no nosso segundo programa Segundo encontro Nessa nova série Bem-aventurados Hoje nós vamos pensar um pouco Na segunda bem-aventurança Proferida pelo Senhor Jesus Cristo No famoso Sermão do Monte Nessa pregação e no Evangelho de Mateus está lá nos capítulos 5 a 7, o Senhor mostra o caminho para a verdadeira felicidade. Os primeiros versos de Mateus capítulo 5 começam com a expressão bem-aventurados, que significa felizes. Só que assim, num contexto amplo, num sentido amplo, num sentido profundo, seria dizer super felizes, muito felizes ou mais que felizes. Porém, na visão do mestre, felicidade é algo diferente do que o mundo pensa e o mundo propõe. Jesus aponta para uma condição interior, Jesus aponta para o caráter, para um estado de espírito. Você sabe, nós todos vivemos em busca da felicidade. Muitas vezes a gente pensa assim, olha, quando eu me formar, quando eu conseguir um diploma, ter minha profissão, ter meu emprego, quando eu tiver assim uma boa renda e ter minhas coisas, minha casa, meu carro, aí eu vou ser uma pessoa muito feliz. Ou então assim, quando eu me casar, quando eu tiver meus filhos, serei feliz. Você já percebeu, a gente tem uma tendência de projetar a felicidade para o futuro. E normalmente a ideia básica da felicidade é assim, com relação àquilo que eu tenho, ou aquilo que eu conseguir ter, ou que eu conseguir conhecer, fazer, aparentar exteriormente. Esse é um conceito de felicidade distorcido. Afinal, a felicidade não se encontra em coisas. A felicidade não está em títulos, em dinheiro, em status social. De acordo com Cristo, a verdadeira felicidade está em Deus. Quando nós o buscamos pela fé e pela palavra, pela oração, a gente se relaciona com Ele, com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Então nós desfrutamos uma experiência transformadora, descobrindo assim o real significado e propósito da nossa vida. Vamos então ao nosso texto base de hoje. Mateus, capítulo 5, verso 4. Só esse versinho aqui. É a base da nossa reflexão de hoje. Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, verso 4. O Senhor Jesus disse assim, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Simples assim. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como eu disse, a palavra bem-aventurados significa, num sentido amplo e profundo, felizes. Então, quando a gente lê esse texto, parece assim uma afirmação contraditória. Quem disse que tristeza, choro, leva à felicidade? Seria Jesus dizer assim, felizes os infelizes? Não parece estranho? O que nós sabemos é que felicidade produz alegria, produz sorrisos, enquanto que infelicidade produz tristeza, produz choro, lágrimas. Mas Jesus disse, felizes os que choram. Se bem que tem gente que chora de alegria, não é? Mas o comum é chorar de tristeza. Pesquisadores, inclusive, afirmam que o choro faz bem. O choro fortalece o sistema imunológico, fortalece o nosso organismo. Outros dizem que o choro reduz o estresse. Então, veja que, de certa forma, o choro faz bem. Seria por isso que Jesus disse que são felizes os que choram? Não, não, claro que não. O choro dito por Cristo não é assim por dor física, pela perda humana ou material, a questão de despedidas, por outras situações tristes da vida. Os ouvintes de Cristo, inclusive, aqueles que estavam ali formando uma multidão que ouvia atentamente Jesus, esses ouvintes primeiros de Cristo, eles choravam por opressão política, por escassez econômica, eles choravam por discriminação, por insegurança. Era um tempo muito difícil para aquelas pessoas que viviam ali em Israel, especialmente os mais pobres, os mais simples, que eram a maioria. Eles estavam dominados por um poder opressor, o Império Romano. Então, aquelas pessoas tinham muitas razões para chorar. Mas, veja, a ênfase de Jesus está em outro tipo de choro. Quando Jesus diz assim, bem-aventurados ou felizes os que choram porque serão consolados, Jesus aqui está falando da aflição do coração pelo pecado cometido. Jesus está falando que são felizes aqueles que choram por notarem a imperfeição, a impureza na sua própria vida. Sentem uma profunda tristeza de coração por seus pecados, por suas fraquezas. Interessante que essa segunda bem-aventurança aqui de Mateus capítulo 5, ela está diretamente ligada com a primeira. Você se lembra, a gente pensou no programa anterior da semana passada, Mateus capítulo 5, verso 3, Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora Jesus diz assim, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. São aqueles que conseguem ver e lamentar seus próprios pecados. Uma bem-aventurança está totalmente ligada à outra. E Jesus diz que esses filhinhos de Deus serão consolados. A promessa divina é que esse pranto será consolado. Essas lágrimas serão enxutas por Deus porque esse pranto, esse choro abre um novo caminho das lágrimas para os sorrisos, da tristeza para a alegria, da escravidão para a liberdade, do pesar à felicidade. Quando você vai ao Senhor Jesus Cristo, o Salvador, a paz e a alegria são restauradas no seu coração. Jesus consola o pesar do pecador com o conforto do seu perdão. Junto a Jesus, a gente se sente o mais impuro de todos os homens, de todas as pessoas. Sabe por quê? Porque a pureza de Cristo se contrasta com a nossa impureza. Diante de Jesus, você se sente a mais indigna de todas as pessoas que há no mundo porque a dignidade dele se contrasta com a nossa indignidade. Mas olha aqui uma coisa, perto de Jesus, por mais que nós vejamos nossa impureza e nossa indignidade, nós notamos que a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. Glória a Deus por isso. Romanos capítulo 5, verso 20, lá o apóstolo Paulo diz assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é maravilhoso isso? E eu gosto sempre de afirmar que há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há graça para todos quantos queiram. Os braços do Senhor estão abertos para receber todos que querem se jogar nele e confiar nele, buscar o seu perdão, buscar a restauração que vem de Deus, a nova vida que Deus promete para aqueles que o buscam. Onde abundou o pecado, diz o apóstolo Paulo, superabundou a graça, a graça de Deus. Quando a gente está perto de Cristo, como já disse, vemos nossa impureza, nossa indignidade, mas ao mesmo tempo nós descobrimos que somos profundamente amados. quando você está perto de Cristo, você se sente indigno, mas o amor dele é tão grande que você percebe que aos olhos de Deus você é a coisa mais fofa que há no mundo. Oh glória, Deus seja louvado. Só Deus mesmo, não é? Só Deus para nos ver assim, porque nem nós nos vemos dessa maneira. As pessoas também não nos veem assim, mas é assim que Deus nos vê. Como eu disse outro dia aqui no programa, você é o menino de Deus, você é a menina de Deus. E você me dirá, não pastor, mas eu já estou velhinho, já estou velhinha. Deus continua olhando para você como seu menino, como sua menina, porque Deus tem muito carinho por você. não importa o que você já fez ou o que você está fazendo. Meu amigo, minha amiga, acredite nisso. Nada que a gente faça vai impedir Deus de nos amar. É verdade que nós podemos nos perder por causa dos nossos pecados, se nos pecados nós optarmos por permanecermos. Nós seremos destruídos juntamente com o pecado, mas Deus não fará isso com prazer de forma nenhuma, muito pelo contrário. O prazer de Deus é perdoar, o prazer de Deus é levantar, é restaurar, para que nós tenhamos uma vida com qualidade nesse mundo e mais que isso, um dia nós tenhamos a vida eterna e estejamos para sempre com o Senhor. Na presença de Deus, a gente pode até chorar e muitas vezes chora, mas como diz Paulo lá na 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, essa tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar. A tristeza do mundo, diz Paulo, produz morte, mas essa tristeza segundo Deus, essa tristeza que muitas vezes o Espírito Santo provoca, traz ao nosso coração, quando nós somos contrastados com os nossos pecados, com as nossas fraquezas, confrontados com tudo isso, quando o Espírito nos mostra a nossa real condição de pecadores, isso não raras vezes nos entristece, mas o objetivo do Espírito de Deus é nos levar a um genuíno arrependimento e é assim, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar. O Espírito Santo, por meio das Escrituras, nos convence do pecado e nos conduz a Cristo, onde a gente encontra perdão e libertação e nos alegramos na liberdade dos filhos de Deus. Não é maravilhoso isso? Que o Espírito de Deus possa cada dia mais atuar na sua mente, no seu coração, no meu também, para que nós todos sintamos sim essa tristeza e choremos pelos nossos pecados, mas sabendo que quem chora pelos seus pecados, porém chora nos braços de Jesus, recebe o perdão do Senhor e o consolo do Senhor e um dia essa promessa, ela vai se cumprir de uma maneira mais plena ainda, mais completa ainda, quando a eternidade começar e Deus enxugar as nossas lágrimas para sempre. E você dirá assim, pastor, mas quando Jesus diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, estas palavras de Cristo, elas estão restritas apenas ao choro, assim, de arrependimento pelo pecado, não poderia ser por outras razões? Oh, claro que sim. É claro que essa promessa de consolo divino alcança também os que choram pelos sofrimentos da vida, pelas durezas, pelas injustiças, pelas dores, pelas perdas, os que passam por aflições, passam por tribulações, por provações. Jesus está dizendo aqui que o nosso choro não será eterno, porque o Deus eterno, Deus maravilhoso, que nos ama profundamente, Ele há de um dia enxugar por completo as nossas lágrimas, todas as lágrimas, seja por qual for a razão, glória a Deus por isso, nosso choro não será eterno. Eu amo as palavras do Salmo 30, verso 5, lá está escrito assim, ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, oh sim, há uma linda manhã, uma radiosa manhã, uma gloriosa manhã, uma manhã de luz, preparada por Deus para os seus filhinhos. Se você está aí no momento das lágrimas, se está escuro, se está noite para você, se a vida está complexa para você, não perca a sua esperança, porque um dia tudo isso vai passar, essa realidade presente estará no passado, Deus fará novas todas as coisas, um dia nosso Senhor virá em glória para buscar a sua igreja, e nós estaremos juntos para sempre com o Senhor, um dia Deus vai enxugar as lágrimas dos olhos de todos os seus filhinhos. E mesmo hoje, agora, durante a noite de nossas aflições, nós somos consolados porque Deus transforma o nosso choro em bênção, Deus sabe transformar o mal em bem. Eu citei há poucos dias aqui no programa um texto de Romanos, capítulo 5, logo nos primeiros versos, onde o apóstolo Paulo diz algo maravilhoso, ele diz que as nossas tribulações, tribulação é sofrimento, é problema, é dificuldade, Paulo diz assim, irmãos, as tribulações, elas produzem perseverança, ele está dizendo assim que quanto mais você sofre, mas se você busca a Deus no seu sofrimento, então você se torna mais perseverante, mais paciente, mais forte, e ele diz assim, a perseverança nos leva à experiência, ou seja, quanto mais você persevera em Deus, mais você aprofunda a sua experiência com Deus, mais você se torna uma pessoa amadurecida, preparada, uma pessoa sensível, com uma fé profunda, a tribulação leva à perseverança, a perseverança à experiência, e ele diz assim, e a experiência, a esperança. Eu não sei se você já notou, mas normalmente, os filhinhos de Deus mais sofridos, que mais passam por dificuldades, eles também são aqueles que mais revelam esperança, é assim mesmo, porque na medida em que eles sofrem e perseveram buscando a Deus, eles desfrutam uma grandiosa experiência com Deus, e quando a gente tem experiência com Deus, a gente tem esperança, isso é inevitável, é uma esperança que Deus, pelo Espírito Santo, coloca em nosso coração, e aliás, Paulo diz isso também lá em Romanos capítulo 5, ele diz que durante todo esse processo de tribulação, perseverança, experiência, e esperança, Deus está agindo, e Paulo diz assim, ele está derramando em nós o seu amor, por meio do Espírito Santo, o Consolador que nos foi concedido, como Deus é maravilhoso, você e eu, nós não estamos sozinhos, as lutas da vida são grandes e muitas vezes nós choramos, mas nós não estamos sozinhos, o nosso Senhor está conosco, Ele está guiando a vida de cada um de nós, no meio das dificuldades, transformando todo o mal em bem, para que um dia nós alcancemos a eternidade, meu amigo, creia nisso, quando Deus olha para você, Deus não sonha em você ter 70, 80, 90, 100 anos, isso é muito pouco para Deus, não foi para viver nesse mundo uma vida longa de 100 anos que Deus nos criou, não, isso não é vida longa aos olhos de Deus, isso é uma vida muito curtinha, aliás, até para a gente é curta, procura aí um velhinho, um senhor idoso que já tem 90, quase 100 anos e pergunta para ele se a vida demorou de passar e ele vai dizer não passou tão ligeiro, foi rapidinho, o que Deus tem para você e para mim não é uma vida de 70, 80, 90, 100 anos, o que Deus sonha para você e para mim é a eternidade, é a imortalidade, Deus está nos conduzindo em meio aos reveses, às dificuldades da vida com o propósito de nos levar para a eternidade, porque Deus tem algo grandioso para os seus filhos, bem, mas a gente está falando tanto de choro, não é, de dificuldade, não é porque Jesus disse que aqueles que choram serão consolados e esses são por isso felizes, que a gente deve pensar que a vida cristã será caracterizada pelo choro, pelas lágrimas, pela tristeza, ou não, é claro que a gente dá uma choradinha aqui e ali, porque afinal de contas ninguém é de ferro, mas a promessa é de que na presença do Senhor há plenitude de alegria, Salmo 16, verso 11, repito, na presença do Senhor há plenitude de alegria, a gente já desfruta um pouco dessa alegria hoje, porque nós vivemos na presença do Senhor, mas quando nós vivermos ainda mais, de uma forma mais intensa, mais direta e mais real na presença do Senhor, então nossa alegria será ainda maior, mas a gente já desfruta a alegria que vem do Senhor hoje, inclusive a alegria é uma característica do fruto do Espírito Santo em nós, lá em Gálatas 5, verso 22, está escrito isso, que dentre as características do fruto do Espírito, da marca do Espírito Santo habitando em nós, uma dessas características do fruto do Espírito é a alegria, então, o cristão não é caracterizado por ser uma pessoa triste, aí, chorão, pelos cantos, claro que não, nós somos pessoas alegres, porque a alegria do Senhor está em nosso coração, e a gente sabe de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai, pela bondade de Deus para conosco, mas é claro que há situações na vida, nessa vida após o pecado, que nos levam às lágrimas, inclusive, até Jesus chorou, não é? Eu já disse aqui que Jesus chorou, um choro diferente do nosso, porque a gente aqui chora pela nossa incapacidade, pelas nossas impossibilidades, pela nossa impotência, mas Jesus chorou por sua empatia, Jesus chorou por sua compaixão, por sua misericórdia, por seu amor, e é bom saber que esse choro, todo tipo de choro aqui no mundo, seja pelos pecados, ou seja pelas outras tristezas da vida, todo esse choro pelo qual nós todos passamos, que nós todos sofremos, enfrentamos, todas essas tristezas, elas finalmente receberão um consolo definitivo, há um consolo definitivo para os filhos de Deus, quando a eternidade começar, por isso que eu coloquei o título da mensagem de hoje, lágrimas nunca mais, creia nisso, não mais lágrimas, não mais lamentos por razão alguma, quando nós estivermos plenamente, diretamente, e permanentemente na presença do Senhor, então só alegria, só realização e felicidade, essa inclusive é a promessa do Senhor, eu vou ler esse texto aqui, já marquei na minha Bíblia, está em Colossenses, isso, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 4, está escrito assim, olha, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestos com ele em glória, olha que promessa maravilhosa, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também, diz Paulo, sereis manifestos com ele em glória, no presente tribulação, mas no futuro a glória, por vivermos nesse mundo de pecado e sermos pecadores, estamos sujeitos às tristezas dessa realidade presente, mas porque nós amamos a Deus, confessamos os nossos pecados e estamos seguindo na direção do Senhor, então o futuro que nos aguarda é de glória, é de alegrias, é de vitória completa, você crê nisso, creia de todo o seu coração, isso é a promessa de Deus para você, talvez você diga assim, é pastor, mas eu me sinto tão indigno, está bem, os indignos são bem-vindos ao reino de Deus, talvez você esteja chorando pelos seus pecados, está ok, eu não disse para você que o sentido primeiro dessa palavra de Cristo é exatamente esse, bem-aventurados os que choram, choram pelos seus próprios pecados porque reconhecem sua indignidade, esses serão consolados, então se você tem chorado pelos seus pecados e você tem buscado o Senhor de todo o seu coração e confessado os seus pecados ao Senhor, clamado pelo perdão dele, pelo poder para ter uma nova vida, você é bem-vindo ao reino de Deus, você está cansado de tanto lutar para ser melhor e não consegue, Jesus nessa hora está dizendo para você assim, vinde a mim todos que está cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, essas são palavras do mestre tão lindas e tão conhecidas, você se sente cansado, oprimido, talvez por suas próprias fraquezas ou pelos outros males tantos que há nesse mundo, corra para Jesus, vinde a mim disse ele todos que está cansados e oprimidos, Jesus não faz acepção de pessoas, todos quantos queiram podem ir a ele, vinde a mim todos que está cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, sabe, quando a gente muitas vezes assim, ouve um sermão, uma mensagem ou ler a bíblia, enfim, você ouve algum chamado e isso lhe desperta para Deus e você pensa assim, sabe de uma, eu não vou mais pecar não, não vou mais fazer nada de errado, eu agora vou ter uma vida certinha que agrada a Deus, quando você decide no seu coração que você não vai mais pecar e você procura pelas suas próprias forças viver em obediência a Deus, sabe qual é a reação do inimigo quando ele percebe esse tipo de atitude sua, esse tipo de pensamento e de iniciativa sua, o inimigo ri, é assim, o diabo fica sorrindo, e você me dirá, mas por que pastor? É porque o inimigo sabe que enquanto você estiver pensando assim, eu não vou mais pecar, eu vou ter uma vida certinha, e você busca fazer isso e viver assim pela sua própria força, o inimigo ri porque ele sabe que você nunca vai conseguir fazer isso, o diabo quando percebe uma pessoa pensando assim, ele diz, ok, vai em frente, vai dar certo, vai ser bom para você, mas é que ele sabe que não vai ser bom, ele sabe que não vai dar certo, ele sabe que a gente vai tentar, tentar e continuar caindo e continuar errando, mas olha aqui uma coisa, quando você ouve uma mensagem como essa e pensa assim, eu vou correr para Jesus, eu vou me jogar nos braços do Senhor, eu vou chorar na presença de Deus e vou dizer, Senhor, tu me conheces, tu sabes todas as coisas, eu sou um pecador indigno, eu não mereço tua graça, mas eu estou aqui, Senhor, e peço teu perdão, e aí você faz isso hoje, e você faz o mesmo amanhã, e você faz o mesmo depois, ou seja, você ouve uma mensagem como essa e no seu coração você determina, você decide, e você pensa assim, a partir de hoje eu vou buscar o Senhor todos os dias e todos os momentos, eu vou procurar viver na presença do Senhor, quando você tem essa determinação no seu coração, então o diabo treme, sabe por que ele treme? porque ele sabe que na presença de Jesus é impossível pecar, o diabo sabe que quando a gente busca a Deus de todo o nosso coração e nós permanecemos buscando a Deus todos os dias e todos os momentos, o diabo sabe que a nossa vitória vem do Senhor, é por isso que ele treme, porque ele sabe que perdeu você para Jesus, que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo coloque no seu coração a firme determinação de nesse novo ano viver nas mãos de Deus, buscar o Senhor todos os dias por meio da palavra, pela oração, pelo culto, pela adoração, se possível estar com seus irmãos congregando, adorando a Deus juntos, decida nesse novo ano envolver-se na obra de Deus, compartilhar o Evangelho com outras pessoas e você vai ver, quanto mais você procurar estar na presença do Senhor, envolvido com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, com a obra de Deus, então você terá vitória sobre todo o pecado, porque, repito, a nossa vitória vem do Senhor. Deus abençoe você. Nós vamos ouvir a música do Quarteto Arautos do Rei. Essa música, inclusive, é recente. Uma linda canção do pastor e maestro Jader Santos foi feita, essa música foi inspirada com base na experiência difícil pela qual nós todos passamos com a pandemia do coronavírus. O mundo parou, diz a música, mas essa música nos chama para nós olharmos para as pessoas com carinho e, acima de tudo, nós olharmos para Deus, porque a nossa redenção, a nossa salvação vem do Senhor. Um dia, o nosso Senhor, nosso Deus maravilhoso, Ele há de limpar dos nossos olhos toda lágrima. Por isso, creia, lágrimas nunca mais. Ouça agora, Arautos do Rei, O Mundo Parou. O Mundo Parou O mundo parou A silêncio na estrada O deserto é a rua Bem em frente da praça Onde estão os sorrisos Pra onde foram os abraços Não há mais despedida Só silêncio e fracasso Mas existem famílias Que estão de mãos dadas Existem as preces Que são proclamadas Existem os anjos Por todos os lados Segurando os ventos Segurando os ventos Do pavor da maldade Olhe pra um lado Ajude alguém Olhe pra cima O Rei já vem Levantemos os olhos Levantemos as mãos O noivo está vindo Ele vem nos buscar Esse não é o fim Ainda existe esperança Quem tem Deus ao seu lado Nunca perde a confiança O Senhor tudo enxerga O Seu amor é infinito Seus ouvidos escutam O clamor dos Seus filhos E existem certezas Existe coragem Existem pessoas Com uma mensagem Existe justiça Existe verdade Está chegando outro mundo De amor e bondade Olhe pro lado Ajude alguém Olhe pra cima O Rei já vem Levantemos os olhos Levantemos as mãos O noivo está vindo Ele vem nos buscar Hoje é o dia De preparação Esse é o momento De consagração De se abastecer Do olho do Espírito Se arrepender Assim contrito Deixar o pecado Receber o perdão Abraçar com vontade E a salvação Quando essas coisas Começarem a acontecer Exultai E levantai As vossas cabeças Porque a vossa redenção Se aproxima Olhe pro lado Ajude alguém Olhe pra cima O Rei já vem Alguns meses Ouvi alguém dizer Na TV que Depois da pandemia Do coronavírus Nós teremos Um mundo melhor A ideia sim De que as pessoas Ficaram mais sensíveis Mais compreensivas Mais amorosas Umas com as outras E quando ouvi isso Pensei Tomara que esse desejo Tão bonito Se realize Mas quando eu olho Pra Bíblia Eu vejo Indicações diferentes A palavra de Deus Diz que quanto mais Nós nos aproximamos Do momento glorioso Da segunda vinda De Cristo Mais o amor Entre as pessoas Vai se esfriando Vai diminuindo O coração humano Vai ficando mais Endurecido E afastado de Deus E quanto mais A gente se afasta De Deus Mais nós nos afastamos Uns dos outros Mas por outro lado É verdade Que Tudo isso Que nós vivemos E estamos vivendo Tudo isso É indicativo De que aproxima-se O dia da segunda Vinda de Cristo E quando Jesus Voltar em glória Aí sim Nós teremos Um mundo melhor Porque aquilo Que será o fim Dessa realidade Presente Também será Imediatamente O início De uma nova vida Para aqueles Que confiam No Senhor Quando o Senhor Vai enxugar Dos nossos olhos Toda lágrima E a partir daí Nós teremos Plenitude de alegria Porque nós Viveremos Constantemente Na presença Do Senhor Deus abençoe você Chore Mas chore Na presença De Deus Chore pelos seus pecados Confesse-os Abandone-os E permita que Deus Restaure a sua vida Para que você Seja uma pessoa Feliz Bem-aventurada Hoje E sobretudo Quando a eternidade Começar Posso orar com você? Vamos buscar a Deus Agora Pai querido Seja glorificado O teu nome Muito obrigado Senhor Por esse momento Precioso Na tua presença E eu te peço Senhor Abençoa todos Os teus filhinhos Que estão orando Comigo Para que tua palavra Encha o coração Dele de paz De alegria E de esperança No Senhor Nós oramos Agradecidos No santo nome De Jesus Amém Muito bem Que o Senhor Continue lhe abençoando E lhe fazendo Prosperar Em todas as coisas Que a benção De Deus Esteja sobre você E sobre a sua casa A gente se vê Na próxima semana Um abraço Tchau 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 Tchau